Copa Libertadores, adversário, um velho novo adversário, nos dias definidos, dia 2 de agosto, 9 e meia, 9 de agosto, lá em São Paulo, 9 e meia, primeiro jogo em Belo Horizonte. É, o Atlético não é lá um time muito sortudo, né, Sully? Terceiro ano seguido pegando o Palmeiras, o Palmeiras vem em três anos de campanhas muito boas também, e pela terceira vez, dessa vez nas oitavas de final, já pegar o Palmeiras já vai ser uma grande prova, um grande teste para o Atlético. Passando ali, o Galo vira um grande concorrente ao título, se passar do Palmeiras, é um grande concorrente ao título mesmo, até porque, depois, se passar do Palmeiras, pega ou o Deportivo Pereira, ou então o Independiente Del Valle, né, uma partida que vai ser um pouco o adversário, que vai ser um pouco mais fácil para o Atlético, e depois o do confronto ali do Nacional e Boca, né? Então, assim, a chance de pegar outro adversário nacional depois de pegar o Palmeiras, como o Vital falou, somente na final. Então, vai ser difícil, todo mundo sabe que é difícil para o Atlético enfrentar o Palmeiras, não só para o Atlético, para qualquer clube atualmente, porque o Palmeiras, se não, um dos mais importantes, então, o mais importante da América do Sul atualmente, né, o clube do Palmeiras em questão de relevância do futebol que vem apresentando. Então, o Galo não deu muita sorte, mas é um teste. Passando do Palmeiras, o Galo é um grande concorrente, afinal. Passando do Palmeirasまあ, seis meses,